E aí, gente, vamos para mais um filme muito polêmico e bem tenso, intenso, do Lars von Trier, que é A Casa que Jack Construiu, de 2018. Esse filme, ele é completamente chocante, eu não pensava que ele seria tão chocante. O Matt Dillon, ele tá muito bom nesse filme, eu nunca vi um filme assim que ele é tão sério e que fez muito bem mesmo, ele conseguiu fazer várias partes e etapas do personagem dele muito bom, assim, com eficácia, com perfeição. E eu vou dar já o spoiler que já tá na sinopse, que esse filme trata de um serial killer que durante 12 anos, ele começou e continuou matando pessoas, assim, ele é ardiloso, ele é cruel, ele é horrível, ele mata mulheres e crianças e ele simplesmente quer fazer o crime perfeito, assim, é o intuito do final, assim, fazer o crime perfeito. Isso não é um spoiler, porque logo vocês vão ver. Esse filme, assim, ele te toca de diversas maneiras, porque ele é um filme de quase 3 horas, que ele é bem, assim, devagar, bem difícil algumas horas, assim, que tu pensas, mas não aguento mais assistir, eu tive que parar um pouquinho, assim, porque ele é horrível de se ver, assim, né, o filme direto, assim, porque ele realmente, ele deixa a pessoa até um pouco transtornado com algumas cenas e ele retrata, assim, um arquiteto engenheiro, que ele queria ser as duas coisas, e ele é um engenheiro e ele quer... ele quer fazer uma casa perfeita, que é o intuito do filme, que é o nome do filme, né, a casa que o Jack construiu. E ele fica ali fazendo a maquete e tal, e ele é um cara normal, aparentemente, mas ele tem a opção, assim, ele tem a vocação de ser um serial killer e ele vê aquela chance de poder matar uma pessoa, que é uma turma. Então, isso foi um pequeno spoiler, mas ele vê aquela oportunidade, ele se encheu daquela mulher, então ele realmente, assim, matou ela e aí ele começou a ter gosto por aquilo e começou a pensar, bom, eu posso matar as pessoas e ele cada vez mais começa a inventar jeitos horríveis e esquisitos de matar e principalmente, assim, porque no começo ele tem um toque muito forte e ele mata a pessoa e ele tem que voltar, ele se obriga a voltar mil vezes na casa da pessoa pra ver se ele limpou, porque na cabeça dele ele não limpou tudo e ele volta umas cinco vezes por aí, o policial quase pega ele, então tem uma coisa um pouco cômica que o Lars tentou botar ali, mas é um humor bem negro, ele tentou colocar uma coisa meio cômica, só que eu achei interessante que durante o filme ele vai perdendo isso completamente. A trilha sonora também vai de uma música dos anos 70, uma tragédia, ao mesmo tempo ela tá numa música clássica, é uma coisa, assim, que a trilha sonora compõe completamente, assim, as cenas dos filmes e complementa. E esse filme também, ele é dividido em capítulos, assim, né, que nem incidentes no caso desse filme, mas é uma coisa bem típica do Lars, que ele sempre põe, assim, uns capítulos ou coisas, assim, dividindo o filme. E ele faz muitas analogias às outras coisas, assim, bem interessantes, tipo de Schopenhauer, de Nietzsche. E ele também, esse filme, na verdade, foi muito inspirado no Inferno de Dante, né, porque tanto que ele fica falando com Virgílio e tal, e é completamente inspirado no Dante. E, pra não dar spoilers, eu não posso falar o que acontece, mas ele encontra o Virgílio e o filme inteiro, ele fica falando pra ele, e ele fica contando os crimes, meio que se gabando, e o Virgílio falando, é, mas será que isso foi legal mesmo, tu tá se gabando disso e tal? Então, é um filme muito complexo. Todos os artigos ou coisas que eu achei sobre o diretor, todo mundo fala que ele tem uma mente muito extrema, muito perturbada, e é verdade, né? Mas ele consegue fazer essas artes, porque esse filme aqui é uma obra de arte. Ele é muito difícil de ser compreendido por todo mundo, eu acredito que eu não compreendi ele completamente, pra quem compreendeu, parabéns, porque é um filme pra tu ver, assim, várias e várias vezes, pra conseguir tirar um pouquinho da essência que o diretor tentou te passar. e ele fala sobre vários assuntos misturados, assim, porque cada incidente fala de uma coisa, porque, primeiro, assim, né, aquela mulher ali, a segunda, uma mulher que confiou nele, a terceira, isso e aquilo, mas o que mais me chocou foi a cena com as crianças, que aquilo foi muito horrível. E ao passar, assim, do filme, no final, ele não tava nem aí mais se ele seria pego ou não, ele simplesmente queria fazer o que ele queria, queria matar quem ele queria, tanto que ele tinha um caso, assim, romântico com uma mulher, e ele fala pra ela que ele é um serial killer, matou 60 pessoas e tal, e a mulher sai enlouquecida, correndo, chega num policial e ela fala, e ele chega assim, é, realmente, eu fiz isso aí, tudo que ela falou. E o cara pensa, assim, né, que idiotas, né, e se manda. E, claro, que a mulher morreu, né, mas o que me deixou mais impactada é que ele arrancou o peito dela, porque ele achava muito bonito, então ele arrancou os dois, um ele botou em cima do carro do policial pra ver que era verdade, e o outro ele fez uma bolsinha de dinheiro muito bizarra. Então, esse filme, realmente, assim, ele tem muito o que falar. Eu acho que eu não consegui tocar em todos os assuntos que eu deveria abordar, mas talvez num próximo vídeo, se eu assistir o filme de novo. Tchau.